Está confirmada a chicotada psicológica no Passos de Ferreira. Jorge Simão não resistiu aos últimos resultados e já não é treinador do clube. João Pedro Sousa, que deixou recentemente o Boa Vista, e Mário Silva, que está sem treinar, são nomes fortes para o cargo. O Sporting continua a fazer remodelações nas cadeiras do estádio de Alvalade e este sábado apresentam nas redes sociais a nova bancada central, onde se pode contemplar um conjunto de cadeiras brancas com a sigla SCP, Sporting Clube Portugal. O defesa central Rafael Beonec, que atua no Tirol, clube do futebol austríaco, está a ser apontado ao Benfica na imprensa daquele país. O jogador de 24 anos tem contrato válido até 2023 e interessa às águias, não sendo referido se para janeiro ou para a próxima época. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição revelou que Vendel será titular no jogo de amanhã frente ao Braga. O técnico comentou também a falta de eficácia dos avançados. Noutros anos em que o Fogo Porto teve avançados, que em meia oportunidade faziam, não eram um, dois golos. Mas isso faz parte, os nossos vieram para aqui. Não podemos esquecer que o Evan Wilson é um miúdo que veio do Brasil e começou este ano a jogar só este ano com mais volaridade. Que o Tarame, que é queramos, quer não, a equipa mais forte que jogou foi no Rio Ave, antes de ingressar aqui no Fogo Porto. Ou seja, um campeonato mais competitivo do que tinha tido até então. O Tony Martínez foi também jovem, muito jovem. Foi no Famalicão antes de vir para aqui. Quer dizer, isto é gente que precisa desta experiência também de jogos de alto nível e terem essa pressão de marcar todos os fins de semana e em todas as ocasiões que lhe aparecem pela frente. E não é fácil. Hoje, na Premier League, o City venceu o Wolverhampton com um golo da autoria de Sterling, na cobrança do castigo máximo. No Emirates, o Arsenal derrotou o Southampton com três golos sem resposta. Lacazette abriu o placard depois de uma boa sequência de passes da equipa. Seis minutos depois, Odegaard, de cabeça, fez o segundo. E Gabriel Magalhães, com sorte no ressalto, fechou as contas. O Chelsea venceu o Leeds por 3-2. Rafinha, de penalti, colocou o Leeds em vantagem. Marcos Alonso assistiu o Maison Mount para o empate do Chelsea. E Jorginho, de penalti, completou a reviravolta. Só que o Leeds não desistiu e restabeleceu a igualdade por intermédio de Gallagher. Aos 90 mais 4, Jorginho, outra vez de penalti, deu os 3 pontos aos Blues. Em Anfield, o Liverpool venceu o West Ham com um golo solitário de Salah. Mais um penalti. E o Manchester United acabou de vencer o Norwich por 1-0, com mais um golo salvador de Cristiano Ronaldo, de grande penalidade. Na Bundesliga, o Bayern venceu o Mainz por 2-1. Coman fez o primeiro dos Bávaros e Musiala marcou o segundo num remate de fora de área. Já o Leipzig goleou Gladbach por 4-1. André Silva marcou um dos golos da equipa da Red Bull. Na classificação, o Bayern é líder com 37 pontos, mais 6 que o Dortmund. Uma proposta para a extensão do contrato de Pogba com o Manchester United está em cima da mesa desde julho. Mas até agora, não houve resposta por parte do francês. Arthur está na porta de saída da Juventus. O agente do jogador, Federico Pastorello, admitiu hoje que o brasileiro foi uma contratação de Maurício Sarri e que não se encaixa no sistema de Alegre. Portanto, vão procurar uma alternativa no mercado de inverno. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Olympique de Lyon e o avançado Sardar Asmoun acordaram os termos pessoais para um contrato de 4 anos. Asmoun vai juntar-se aos franceses a custo zero, mas o Lyon está a conversar com o Zenit para tentar antecipar a chegada dos jogadores já para janeiro a troco do pagamento de um valor simbólico. Samuel Eto'o foi hoje eleito presidente da Federação Camaronesa de Futebol. O Penharol anunciou a saída de Nico Gaitá do clube. O argentino havia chegado apenas em agosto, mas ainda foi a tempo de sagrar-se campeão nacional.